Pessoal, vamos falar sobre a Daniela Mercury que ganhou uma grana da prefeitura de São Paulo pra fazer showmício com o Lula, hein? Isso devia ser errado, certamente errado no nível moral, mas eu não duvido nada disso ser errado também do ponto de vista legal, hein? Essa notícia foi sugerida por Elon Mosca, Silva e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu? Qual que é a história aqui, né? Vocês lembram do showmício do Lula no 1º de maio, aquele que não tinha quase ninguém lá pra assistir, montaram ali na praça Charles Miller e coisa e tal, e no final das contas não tinha ninguém, o Lula teve que atrasar o discurso dele, o Lula ia fazer o discurso a uma hora da tarde, atrasou pras 3h30 pra coincidir com o horário do show da Daniela Mercury, pra ver se chegava mais gente, e mesmo assim tinha meia dúzia de gato pingado ali, não tinha quase ninguém pra assistir o show dele no dia 1º de maio, foi uma coisa vergonhosa, ficou cara, até a própria pessoa da esquerda teve que admitir que ficou feio, os atos em favor de Bolsonaro no 1º de maio também estavam menores do que no 7 de setembro, mas estavam muito grandes, estavam muito maiores do que aconteceu ali com o Lula, realmente uma vergonha completa pra esquerda. Mas é pior do que isso, a gente ficou sabendo agora que a Daniela Mercury cobrou 100 mil reais pra cantar ali, e sabe quem pagou esses 100 mil reais? A Prefeitura de São Paulo, é exatamente aquele show ali, isso aqui não foi um show místico, foi uma atividade comemorativa de 1º de maio, e peraí, como é que chamam o cara que é pré-candidato pra presidente da república, pra falar num show que é totalmente bancado por dinheiro público? Que lógica tem isso? Então realmente é um absurdo completo essa história, o TSE deveria dar uma olhada nisso daí, tá muito estranho isso daí, e foi um show místico, foi um show em que o Lula discursou, e a Daniela Mercury em determinado momento do show pediu voto pra Lula, ou seja, no final das contas, não tem como ser mais show místico do que isso, né? E tá a explicação aqui, o decreto da Prefeitura, a contratação de serviços de natureza artística e coisa e tal, 100 mil reais a ser pago e coisa e tal, a dotação orçamentária, e foi investigar o negócio, o Gil Diniz, que é o carteiro Reassa lá de São Paulo, foi investigar o negócio, e aí a Daniela Mercury sempre gosta de falar que não, que não tem nada a ver com, que não usa lei Rouanet, que não tem ajuda do governo, que coisa e tal, no entanto, olha aqui, tá aqui o show dela, né? No entanto, se você olhar aqui, o Mário Frias, o ex-ministro de comunicação, falou aqui que não, que mostrou todos os projetos aqui, em que ela recebeu através de outras empresas, é lógico, não é ela no nome dela pessoal, mas isso não quer dizer nada, ela recebeu através de outras empresas, Instituto Sol Liberdade, que parece que é da mulher dela, tem alguma coisa aqui, Califórnia Produções Artísticas, que é no nome dela também, ou seja, um monte de coisa sendo pago pra Daniela Mercury, não é à toa, que ela tá fazendo campanha pro Lula, não é o que o pessoal tá falando, isso aqui é coisa antiga, tá? É coisa antiga, hoje em dia o pessoal não consegue mais usar a Lei Rouanet, tá vendo aqui coisa de 2011, coisa e tal, 2013, hoje em dia eles não conseguem mais isso, por quê? Porque agora a Lei Rouanet, ela tem valores muito menores, não é dada mais pra artistas conhecidos, o que faz sentido, por que o governo vai incentivar artista que já é conhecido? O artista que é conhecido, meu amigo, ele dá o jeito dele lá, cobre ingresso, o pessoal quer ver, é artista conhecido, pronto, resolve-se o problema, pra que que vai botar dinheiro do contribuinte nesse tipo de coisa? Você colocar dinheiro do contribuinte para artistas desconhecidos, eu também acho errado, acho que não tinha que ter incentivo nenhum, o artista que é bom, ele se faz sozinho, mas pelo menos eu consigo entender a lógica do governo, dar dinheiro pra artista desconhecido. Dar dinheiro pra artista conhecido, realmente não tem lógica nenhuma, não tem nenhum padrão isso daí, não tem motivo qualquer justificável, e dá pra ver que no final das contas é isso daí, que o pessoal fazia festa com a Lei Rouanet, ganhava um bocado de dinheiro esses artistas conhecidos, e essa torneira foi fechada, não é à toa que tá todo mundo pro Lula, esses artistas da Globo aí, tá todo mundo pro Lula, por quê? Pô, fechou o dinheiro, quando o dinheiro deixa de cair na sua conta, é dureza, tem que trabalhar, é difícil, é coisa chata pra esse pessoal. Enfim, Então, a gente tem duas coisas aqui, a primeira coisa, essa idiotice de ficar pagando artista com dinheiro público, isso deveria ser proibido de qualquer forma, a Lei Rouanet já acabou, mas esse tipo de coisa também, a Prefeitura de São Paulo, estados e municípios, adoram dar dinheiro, tem até a tal da lei do Paulo Gustavo, aí que eles estão querendo passar, pra obrigar o governo federal a transferir a verba pros estados e municípios, que aí eles vão fazer isso daqui, ou seja, não sai mais pelo governo federal, sai pelos estados e municípios, e agora parece que o que estão dizendo lá, o próprio prefeito de São Paulo falou que não, não fui eu não, fui emenda parlamentar que fez isso daí, olha só, eu não sei não, eu acho que mesmo no caso de emenda de orçamento, ele não é obrigado a pagar, então ele tem culpa sim, nessa contratação, ele poderia ter recusado essa contratação, pagou porque quis, pagou porque PSDB, ele é PSDB ou PMDB, agora eu não sei, é PMDB, porque é de esquerda, se não fosse, não teria pago, é mais um que é contra Bolsonaro, que quer voltar para o Lula, quer voltar para uma mata completa lá, né, e aí, é muito importante ressaltar que o pessoal está criticando aqui, dizendo assim, ah, a Daniela Mercury custou 100 mil, mas a carreata do Bolsonaro, a motossiata do Bolsonaro, custou um milhão aos cofres públicos, está vendo, o Bolsonaro gasta ainda mais dinheiro, não, isso é um erro, você está comparando cebola com laranja, olha só, teve também segurança pública no showmício do Lula, teve guarda ali também, guarda é caro, segurança pública é um negócio caro, também teve um monte de segurança alocada para esse showmício do Lula, isso a gente não está reclamando, porque em tese, é dever do Estado prover segurança para as pessoas, então, isso aí não quer dizer nada, ah, teve que gastar um milhão com segurança nas polícias e coisa e tal, com a carreata, né, disponibilizar a guarda para garantir a segurança da coisa toda, isso é o papel do Estado, o papel do Estado existe, aliás, esse é o primeiro papel do Estado, é o papel primordial do Estado é garantir segurança para as pessoas, então, beleza, a gente não está falando, no showmício do Lula teve polícia também, também teve um gasto enorme de segurança pessoal, por quê? Porque esse tipo de coisa é obrigação do Estado prover segurança pessoal, ninguém está reclamando disso no comício do Lula, porque faz sentido, você não vai deixar uma área enorme, como é ali a Praça Charles Miller, sem segurança, você botou um monte de segurança ali para evitar ataque, para garantir que o Lula consiga chegar ali sem ninguém jogar ovo nele, esse tipo de coisa, ok, a gente quer evitar problemas de segurança mesmo, então, é muito diferente, o Bolsonaro não contratou ninguém para fazer a carreata com ele, ele mesmo foi lá e fez, a moto, geralmente são motos emprestadas, ou então eles alugam e coisa e tal, aqui foi diferente, o Lula bancou, o Lula não, a Prefeitura de São Paulo bancou o show do Lula e ainda bancou a segurança, segurança que deve ter custado também um milhão mais do que isso, segurança é cara, botar um monte de guarda ali com centro de comunicação, aqueles centros de comando e controle, isso tudo é muito caro, fizeram isso com o Lula também, tem que fazer, tiveram que fazer também com a passeata na Avenida Paulista, tem que fazer, isso é dever do Estado, esse um milhão que o Bolsonaro supostamente gastou aqui, ele não gastou, isso aí é apenas a questão da segurança, que isso é unipresente, serve pra tudo, o Lula também gastou no show dele segurança estatal, a conta é muito maior do que essa, isso é tipo da coisa engraçada, que aliás o pessoal tem adorado falar isso, porque, ah não, porque querem equivaler Bolsonaro e Lula e tudo, quando tem diferenças significativas, tem coisas que os dois são iguais, nesse negócio da guerra da Ucrânia, os dois estão errados, os dois estão lambendo o saco do Putin, mas em muitas outras coisas eles tem posicionamentos bem diferentes, particularmente na questão da pandemia, que é o motivo pelo qual eu prefiro o Bolsonaro nessa eleição, o Bolsonaro acertou tudo, 100% do que ele fez durante a pandemia estava certo, e a gente só não passou por isso de forma mais tranquila, porque o STF proibiu ele de governar na verdade na pandemia, deixou prefeitos e governadores tomarem as medidas mais absurdas e sem sentido nesse caso, né, mas enfim, aí estão tentando falar também que, ah não, o Bolsonaro deu indulto pro Daniel Silveira, e aí os bolsonaristas falaram que o César e Batiste também recebeu indulto pelo Lula e coisa e tal, e aqui o pessoal do Estado está deixando claro que não, que não é a mesma coisa, que o César e Batiste não teve a extradição decretada, foi diferente do indulto do Bolsonaro, é, foi diferente, mas é exatamente a mesma coisa em relação às consequências, o César e Batiste continuou livre justamente porque o Lula não deu a extradição dele, o César e Batiste não falou mal de alguém, ele não criticou, ele nem ameaçou pessoas, ele matou quatro pessoas na Itália, é muito pior do que o Daniel Silveira, o fato do Lula ter dado a extradição, ter negado a extradição a César e Batiste, é algo muito pior do que o indulto de Bolsonaro, realmente o Estadão está certo, não é a mesma coisa não, o que o Lula fez com o César e Batiste é muito pior do que o Bolsonaro fez com o Daniel Silveira, Daniel Silveira se expressou mal, expressou, você pode entender como uma ameaça, pode entender como uma ameaça, ainda assim foi palavra, não me consta que nenhum ministro do Supremo sofreu sequer um arranhão, as quatro pessoas que o César e Batiste matou na Itália morreram por conta do que o César e Batiste fez, são patamares diferentes de coisas, o que o Lula fez foi muito pior. Tchau,